Pessoal, aconteceu um vazamento brutal de documentos da desenvolvedora da Sony e Sominic com planejamentos para mais de 10 anos da empresa. Vamos dar uma olhada? Salve meus amigos, salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Roberto in the Game buscando sempre te deixar informado aí de tudo que acontece na nova geração de consoles, tá? Xbox Series, Playstation 5, PC e vamos lá para essa notícia que não é uma notícia pelo menos para mim que eu gosto muito de trazer para vocês, mas é informação, né? É informação que a gente tem que estar trazendo, eu não me sinto feliz em ver esse tipo de coisa vazamentos nem de Sony nem de Microsoft, ainda mais vazamentos tão longínquos, sabe? Para 2030, 2030 e pouco, nossa, vocês vão ver que vazamento brutal que aconteceu aqui da Sominic, tá bom? Eu não vou conseguir falar tudo aqui, até porque eu acredito que tem coisas que ainda os hackers estão guardando A Sominic foi hackeada, já faz uns dias que foi notificado isso, tá certo? E eles pediram, vamos dizer, um resgate aí, pediram grana, a Sony não pagou, tá certo? Vai pagar, para quê? Vai fazer um contrato para os hackers? Falaram, ó, assina aqui, ó, o número de documento e tudo para vocês não divulgar as informações Eles pagam, os hackers vão lá e divulgam, cara, é isso que acontece na maioria dos casos, se não em todos, né? Enfim, então a Sony não pagou e os caras falaram, então tá bom, vamos divulgar Cara, foram mais de um milhão de documentos, vários terabytes de informações Então tem muita coisa vazada, muita coisa mesmo e eu vou trazer aqui para vocês as principais informações Gostou desse conteúdo? Deixe o like, deixe seu comentário, expresse aí sua opinião Seja membro aqui do canal, se possível, a partir de 1,99 e se inscreva também aqui no Roberto em The Game Me ativando o sino de notificações, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá então, para não ficar muito grande esse vídeo, tá certo? Vou tentar fazer aqui da maneira mais rápida possível para vocês Estou pegando aqui o site do Playstation Brasil, onde fala que vazamento da Zominic Games Um grande vazamento de projetos, datas de lançamento e muito mais, tá bom? Então como foi noticiado, aconteceu aí esse vazamento e tudo mais E nesse vazamento agora, que eles divulgaram tudo, estão o que? Três jogos do X-Men Ou seja, mostrando que a Sony vai investir nesse cenário de super-herói Forte, com acordos e tudo mais Esses jogos devem ser bem para o futuro, se brincar para a próxima geração ainda Porque data para a lista, para 2029 esses jogos, tá vendo? 2033, tá certo? Então, ah, vou jogar X-Men no Playstation 5 Provavelmente não, tá? Provavelmente você vai jogar no Playstation 6 Então isso é um projeto, está sendo, é, acontecendo os trâmites aí, né? Para a finalização deste projeto, tá bom? E foi vazar isso daqui É mais um motivo pelo qual eu falo da Microsoft investir também nessa questão do super-herói, né? Tá trazendo o Blade, que também é da Marvel Espero que fique exclusivo no Xbox E eu bato na mesma tecla mais uma vez A Microsoft deveria ir atrás da Rocksteady e da Warner para trazer o Batman Para trazer a DC, não só o Batman, mas a DC para o lado deles, tá? Eu acho que deveriam fazer isso Mas, enfim, os planos da Microsoft talvez sejam outros É só uma opinião minha aqui Uma opinião apenas de um espectador que está acompanhando tudo de fora Não estou lá dentro da empresa, tá bom? Porém, nos documentos da ISOMNIC listam o Wolverine para 2026, tá? Aqui está falando que o Wolverine pode sair até, até dia 1º de setembro de 2025 Mas em outros documentos fala para 2026 Então tem documento que fala uma coisa, documento que fala outra Tem documento que fala de um Resting Clank novo para 2025 Outro que fala para 2029, entendeu? Então isso daí pode ser o quê? As mudanças de planos que vão acontecendo no meio do percurso, tá bom? Vai acontecendo a coisa Ah, vamos mudar esse plano aqui Então eles criam outro documento Vamos ver qual que a gente vai seguir Sobre o Wolverine Fala que o jogo seria um game de 15 horas Terceira pessoa Classificação acima de 18 anos Então seria brutal Seria um jogo semelhante ao God of War O The Last of Us Tá certo? Um jogo realmente violento Que já se esperava Dois personagens jogáveis Se você quiser ver Eu vou deixar esse link na descrição Para você clicar aqui E você ver quem são esses personagens Foi revelado tudo, mano Os atores Ixi, mano Muita coisa, cara Muita coisa mesmo Lançamento até 2026 Modo 60 FPS confirmado E o jogo inclui ali as legendas em português do Brasil também Olha o cronograma que se tem de julho de 2023 Dos lançamentos da Ace Dominique Marvel Venom Aí você fala Pô, o jogo do Venom, cara Isso aqui provavelmente Segundo o que fala aqui em outra parte Que o Spider-Man 2 ganharia um Direct Scut Uma espécie de DLC Assim como foi o Miles Morales no Spider-Man 1, lembra? O Venom estaria agregado a isso daqui Para chegar em 2025 Tá bom? Então esse Marvel Venom seria para 2025 E o Wolverine ficaria para 2026 Tá certo? Spider-Man 3 para 2028 Resting Clank para 2029 Ou 2025 Como lista em alguns outros documentos que eu falei para vocês Os X-Men a partir de 2030 E uma 9P3132 da Ace Dominique Que ainda não se sabe qual Até o valor aqui do jogo do Venom Que seria esse Direct Scut Do Spider-Man 2 Tá certo? Eles vazaram aqui Cara, vazou muita coisa Muita coisa mesmo Olha aqui que fala do Resting Clank Podendo chegar até 2025 Mas a maioria dos documentos datam 2029 É muito tempo, né, cara? Foi em 2021 o último 2029 Nossa, mano Caraca Se o Resting Clank agora Parece que foi divulgado também nesses documentos Que ele foi o único jogo da Sony Que deu prejuízo Desses todos que a Sony lançou, né? De 2020 para cá O único que deu prejuízo Foi o Resting Clank Que eles investiram um grande valor E não tiveram retorno financeiro Parece que nem passando ele para o PC Né? Aí os caras ainda vão lançar lá longe Ainda o outro, cara Sei lá Vamos ver É estratégia, né? Talvez tipo assim Pô, deveria lançar mais perto Para popularizar mais o personagem Ou deveria lançar mais longe Porque deu prejuízo Enfim, né? Então, tá Outro projeto que fala aqui De Marvel Spider-Man The Grid Web Que seria um jogo de serviço Que receberia a ajuda da guerrila Tá bom? É citado nesse documento Bom, pessoal Eu recebi um vídeo aqui Pelo WhatsApp Mas eu não vou, obviamente Passar o vídeo aqui para vocês, tá? Só vou compartilhar alguns frames aqui Até por conta de direitos autorais Tá certo? E vocês vão vendo aí Mais ou menos como que tá A gameplay, tá? Do jogo Wolverine Tá certo? Isso aqui já foi vazado Em algumas outras imagens E eu achei interessante isso aqui Porque o jogo parece ser É... Parecido com o Alan Wake, né? Tipo, ter uma pegada de ação Mas... Não é terror, claro Uma pegada de ação Aventura Mas também com elementos investigativos Tá? Ele fica investigando Várias coisas E tal Tá vendo? Então, me pareceu bem legal Me pareceu bem bacana, tá? O jogo tá bem Bem bonito Claro que ainda não está Totalmente polido, né? O jogo vai sair talvez Talvez lá em 2025, 2026 Então, a gente espera aí Tem algumas imagens Alguns desenhos Tal Tá vendo? Vai mostrando Coisas que ele vai desvendando Dentro do jogo aí, tá? Agora, cara Uma coisa Que eu fiquei assim Meio pasmo Foi com essas informações aqui Em documentos da Sony Tá? O que esclarece muita coisa Do posicionamento De como que a Sony Tem visto a aquisição Da Activision Bizet Tá certo? Tem alguns documentos Que falam Que a Sony Quer colocar A Isomnic Também Pra produzir Eu não peguei Esses documentos aqui Mas um amigo meu Falou que leu Depois eu vou trazer Pra vocês aqui no canal A Sony Quer colocar na mão A Isomnic A fazer um possível Concorrente Pro Call of Duty Tá certo? É... Porque eles já estão vendo Essa preocupação Da Microsoft Retirar Jogadores de jogos De tiro Levar As pessoas mudarem Do console Playstation Pro console Xbox Tá bom? As pessoas Serem levadas Do console Playstation Pro console Xbox Então, há uma preocupação Essa aqui É uma parte dos documentos Uma tradução que eu fiz No Google Uma tradução seca Aqui que eu fiz Coloquei no Google Uma parte do documento Que eu achei muito interessante Desses documentos Que vazaram A aquisição da Activision Pela Microsoft Posiciona-a Para ultrapassar Os nossos pilares atuais A Sony mostra Que está Sim Vulnerável No mercado Tá? Tem um outro Um outro documento aqui Que ela fala Que os seus pilares Estão ultrapassados Os pilares da Sony Já estão ultrapassados E atrás da concorrência Vocês estão vendo? E mostra toda a preocupação Mostra que Eu vou deixar Tá? Estou passando essas imagens aqui E vocês vão Podem paralisar o vídeo Vocês podem ler Tudo isso daqui Mas basicamente Eles estão falando Que não vão colocar Jogos no Day One Que eles vão investir Em jogos Premium Tá bom? Não compensa a Sony Colocar jogos no Day One Tá bom? O modelo de vendas Premium É a abordagem central Vai continuar Com esse modelo De vendas Premium A preocupação deles É que a Microsoft Retire jogadores Como eu disse Do Playstation Para pôr no Xbox Que eu já venho falando Já faz tempo Aqui no canal Não baseado no que eu falo Mas É uma pesquisa Que houve lá nos Estados Unidos No Reino Unido E tal Onde mostra lá Que só nos Estados Unidos 46% dos jogadores Poderiam vir Assinar Game Pass Se o Call of Duty fosse Eles falam Que a Microsoft Vai colocar Deve colocar O Call of Duty No Day One Tá? A partir A área de determinada De determinado momento Tá certo? Enfim Eles tem uma preocupação Muito grande com isso E toda essa documentação Vocês podem ler aí E tal Mostra O porquê Que o Jim Ryan Brigou tanto Por que ele brigou Tanto Para que essa aquisição Não fosse concluída Ele queria destruir A aquisição Porque realmente Colocou A concorrência Como eles falam Ali Muitas pessoas falam Que não concorrem Que não sei o que Enfim Colocou a concorrência Com pilares Muito mais sólidos É por isso Que já se projeta Que ano que vem A Microsoft Tenha pela primeira vez Na história Uma arrecadação Maior com o Xbox Do que a Sony Vai ter com o Playstation Pela primeira vez Na história Em mais de 20 anos 23 anos Eu acho Então veja só Como que é séria Essa situação E a Sony Tá se vendo O que? Tendo que modernizar E atualizar Todo o seu padrão Porque ela falou Nossos pilares Estão desatualizados Nossos pilares A gente tem que mudar O que a gente vai mudar Vamos resolver Pode ser que esteja Nesses documentos aí Mas o que a gente Não vai mudar É o que? Dar jogo em serviço Não Jogo premium É jogo premium Vamos vender 70 dólares E pronto Acabou É isso que a gente vai fazer Então isso está estimulando A Sony A produzir A fazer jogos Grandes produções Com mais intensividade Acontece que é o seguinte Se não tem lucro Vai investir como Nessas grandes produções Então tem que ter lucro E nesses documentos aqui Eles estão mostrando Que Cara Tem até uma parte aqui Que vai ser mostrada Tá vendo? De uma lacuna Que eles falam aqui A se preencher De 1,5 bilhão De receita Como que eles vão preencher Isso daqui? Isso aqui é toda aquela perca Com o que? Com o Call of Duty Que estava lá no Playstation Vendendo Eles tem uma lacuna imensa Para preencher Vão conseguir preencher Essa lacuna? Olha Eu já vinha falando Isso aqui no canal Durante esse ano E agora Depois desse vazamento Eu intensifico ainda mais Eu não sei Qual vai ser o futuro não Mas Pelo menos Os projetos São bons São de excelência E a gente sabe Que os desenvolvedores da Sony Trabalham com bastante excelência Tá bom pessoal? Mas O Playstation vai acabar? Claro que não Não sou lunático De me falar Que o Playstation vai acabar Que a Microsoft vai destruir Nem eu quero isso O que eu quero é exatamente Esse equilíbrio Sabe? De Playstation E Xbox no mercado Assim como teve no Xbox 360 E Playstation 3 E a gente viu Como foi boa Aquela geração Como grandes franquias Como Uncharted The Last of Us Surgiram Na parte do Xbox Forza Horizon Gears of War Como que foi bom Como que foi boa Aquela geração Por conta de que? Dessa competitividade E isso só vai Estimular a Microsoft A trabalhar mais firme A trazer jogos Como Blade Como outros games Que sejam bons Para a gente Eu espero que sejam bons E a Sony A trabalhar mais ainda Porque como eles mesmos dizem Tem que renovar Os seus pilares Fiquem com Deus Um grande abraço Fui Tchau Legenda por Sônia Ruberti